E já voltando aqui, curiosos do nosso canal, Vila da Caip, tamo indo e volta, tamo voltando! Mandeira! Ae galera, agora não gosto de ser. E o marimundo! Entrasando pra gente, vamos lá, viu? Vamos fazer que eu já envolvi. Só um luxo! Aí vai, vai pra onde agora? Joga pra lá. Vem, tudo tem que ter a manha, tá? Não entra sem instrução não. Agora bota força de graça, aí ó. Aí ele fez uma alavanca aí, ó. Aí ele bota menos força e dá certo também. Vamos andar agora. Fala galera do agro aí, viu? Galera do agro, que estiver assistindo esse vídeo aqui. Ah, vocês que gostam aí, do agro, tá aí. Um videozinho pra vocês aí, ó. Só um luxo aqui no rancho. Rancho Isamarcas. Agora vamos buscar o resto lá. E já voltando aqui, curiosos do nosso canal. Vira da caip. Estamos voltando lá pra buscar mais madeira. A gente só trouxe três. Vamos buscar mais. Foi! Ah tá, peraí. Olha o lago aí, ó. Só um luxo, menino. Vamos entrar, menino. Aqui é só com a mão e a outra filmando. A rocha dirigida... Em breve, gente. Muito em breve vocês vão ver aqui, ó. Só um luxo, tá? A gente vai ajetar tudo isso aqui. A gente vai... O lago ali, a gente vai crescer. Ele vai vir até aqui o lago, entendeu? A gente vai ajetar essa estrada aqui. Porque o parque é logo ali na frente, tá? O parque de rancho Isamarcas. A gente vai ajeitar pra ficar só luxo pras pessoas vindo. Tá crescendo o parque, tá brincando. E é isso. Hã? Força! Aqui. Ai! Fui. Hã? O que foi que teve? Ah, esse negócio aí. A gente tá desobstruindo ali a via pra gente poder passar. Não entra sem instrução não, tá? Sempre você vim pro mato, ó. Você traga um pacão, um foice. Porque... É... Sempre acontece isso aí, então. De tá mato no meio da estrada, tá árvores, entendeu? Caída. Mas é isso. Tá desobstruindo ali pra gente poder passar tudo com tranquilidade. Daqui você acompanha aí todo o rancho aqui, ó. Tá? Aí é o rancho. Daqui pra lá é o rancho. E aqui é o sítio. E lá pra trás... É o... É a parte de vaquejada, né? Normalmente... Quem viu o índio já mandou... Já mandou passar o trator lá. Só... Só falta... Fazer as coisas agora que tem que fazer. Pessoal, lá vai o resto das madeiras. Aí, ó. Só o luxo. Então é dessa forma, gente, que carrega. Pode ir, vai! Vai! O que foi? Fogou! Fogou! Não, mas tá radinha, não tá saindo não. Tá rapidinho. Por isso que eu botei mais pra cá, ó. Ó, rapazinha. Tô fumando. Tinha saindo não. Tinha saindo não. Não! Não foi que dõe a saindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, agora vamos cuidar ali, começar o chiqueiro da aporreada. Então, estamos levando as últimas que a gente derrubou, e aí agora é só cuidar na construção do chiqueiro da aporreada. E aí, galera, agora no motosserra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha a queda, olha a queda Olha a queda, curioso Registrar que momento exato Achei de maribondo ali gente, olha Madeira E os maribondos Os maribondos estão ali galera Olha curioso, agora vou mostrar para vocês aqui a outra queda da outra ali ó A outra árvore, que nós vamos derrubar isso aí na frente aí Para a gente construir lá o chiqueiro da porcahada né Vou mais de longe aqui para vocês verem o número da queda né Música 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 É isso aí galera, derramado no sucesso Voltando aqui, curiosos, o Eudes lá cortando as árvores, né, acabou que caiu no frio, na fiação elétrica e quebrou, né, mas não é de ninguém não, é nosso mesmo, a fiação aqui do rancho, tá, ó, o porte ali, tá, e eu venho enrolando de lá, ó, quase 300 metros, entendeu, ó, venho enrolando, pra quem não sabe, ó, quem não tem as mães não entra não, entendeu, aí tem que vir só na mãe, entendeu, tem que vir só na mãe, aprendendo aqui devagarzinho, ó, só na mãe, entendeu, juntando, ó, Isso aqui eu aprendi na empresa, eu trabei ali, entendeu, eu não posso dizer que é a Jets não, viu, trabei ali na empresa, não vou dizer que o nome dela é Jets, tá, aí eu aprendi lá, entendeu, ó, e lá eu aprendi a enrolar tropa, e aqui é fio de energia, e olha o tamanho do bolo, entendeu, é isso aí galera, vou parando aqui que eu tenho que terminar esse serviço aqui, que eu já tô cansado, ó, vim trazendo de lá, gente, enrolando, entendeu, só o tanto aqui eu já enrolei, só o luxo, Pronto, curioso, aí ó, devido a metinha enrolada, tá, como eu tô sem embira aqui pra amarrar, o que que eu fiz, vou ter esse pau aqui, ó, igual o baladeiro aqui, ó, segurando, por que isso, gente, ó, e preso aqui também, ó, porque se eu não fizer aí, gente, ele vai se soltar todinho, vai se soltar, vai ficar aí jogado aí, ó, pro dedo mato, então, aqui é menos trabalho, aí o cara que for botar depois, o cara da energia, né, ou a equipe profissionalizada, chegou aqui, tirou isso aqui, jogou nas costas, e sai desenrolando até lá no porte, entendeu, então tá aí, arrumadinho, bonitinho, só o luxo, tá, esperando aí a religação, é isso aí galera, curioso aqui no nosso canal, e o carrão aqui L200 só esperando, pra gente pegar ali, ó, colocar aqui as madeiras em cima, tá, roguês tá ali, o torno de bondo, fazer aqui o carro lá, do sertão, dos biribondos, e agora vamos ali ajudar, daqui a pouco vamos descer pro rancho, hoje não vai dar pra gente fazer o chiqueiro não, porque, só amanhã, porque aqui, igual que eu chamo, é mais de 5 horas, igual que eu chamo, terminando de cortar aqui, se você quiser, pois galera, valeu, tô aqui um pouquinho de volta, com mais atualizações pra vocês aqui no nosso canal, fala curiosa, aqui já é o último, os últimos, as madeiras, né, que nós estamos tirando aí, as árvores, já vai dar 6 horas, e nós estamos terminando aqui de puxar, nós só vamos mexer no chiqueiro dos corpos, só amanhã de manhã mesmo, e aí e aí e aí E aí, pra lá, pra lá, por causa do bicho aí, ó Fala Curiosos aqui do nosso canal, Separa Curiosos Acabamos aqui de chegar aqui no Ranch, né? Não estava tirando as árvores ali, como vocês viram Nós chamaram a gente urgentemente E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, primeira mão aqui do nosso canal Fala Curiosos aqui do nosso canal Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, Separa Curiosos Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês o trabalho de ontem, né? Não deu pra filmar, porque nós estávamos muito ocupados, entendeu? Olha aí o que a gente fez ontem, ó O ovo chiqueiro da porcanhada, né? Aí, ó Deu muito trabalho, gente, pra puxar esses pavos aqui A gente puxou na mula, né? Não deu pra filmar, como eu falei, entendeu? Mas ficou um trabalho bem bacana, bem legal, ó A porteira aí A porca já tá aqui dentro Até essas porcas aqui, gente A porca aqui já vai Já tão gravando a cria, né? Não tão puxuda, né? A outra talheta mata ali, ó Dá uns pontos aqui, ó Dá pra ver o longo dela ali, ó Tá vendo? Esse pontinho pretinho assim, ó Aquele pontinho pretinho ali, ó É a porca que tá lá, entendeu? Bom dia Então, gente Tô falando isso Muito trabalho Essas madeiras aqui É do vídeo anterior Que vocês viram a gente tirando Entendeu? Foi pra fazer isso aqui, ó O chiqueiro da porcanhada Tá? E aí, ó Feito com sucesso Deu muito trabalho Muito trabalho mesmo Entendeu? E Ó As marcas aqui, ó No braço Puxando Tadinha 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 Mas só que Na hora que a gente tá lutando Da hora que a gente só Corre e corta Mas tá aí, ó Mostrando pra vocês aí No curral da porcanhada Feito com sucesso, tá? Se mata aqui A gente não rossu Porque serve alimento pra elas Elas gostam de comer Como ela tá comendo ali, ó Tá aí Bacana E é isso Aqui já Nós já chamamos o clima de ir embora, né Hoje é sexta-feira Dia de pra eu morar Dar bico no mundo, né É isso aí Mas é, ó E os porcos aqui Porca lá Ah, gente Naquele dia de noite Esqueci, ó lá, ó Nasceu aí O mais novo membro aqui Do Rancho E Park e Isa Marques Aí, ó Nasceu, ó Nasceu ontem Foi antes de ontem Eu fui mostrar Aí o celular tinha enchido a memória Aí, ó Os novos membros Aqui do Rancho Saliente já Corre por todo lado Galera, vale um like Galera, vale um like, não vale? Então deixa seu like aí Compartilha Com seus amigos e familiares Tá? Deixa seu like E sua inscrição também Se você ainda não é inscrito Ó, gente Deixa eu falar pra vocês aqui Nós estamos Eu muito obrigado Aos 714 inscritos Aqui no nosso canal Muito obrigado mesmo De coração E tem muita gente Assistindo nosso canal Mas não tá se inscrevendo, gente Veja só Então, gente Você que tá nos assistindo Não custa nada Entendeu? Você não vai pagar nada Então Inscreva nosso canal Nos ajude aí A bater a meta de mil inscritos E depois de mil inscritos Muitos mais curiosos vão vir E nós bater as outras metas, né? De 100 mil, 200 mil E assim vai Em nome de Jesus, tá? Então, é isso Eu tô menino agora na rua Tá? Então A atualização de hoje foi essa Novo Chiquete da Porcalhada E a gente tá indo ali, tá? Mais aposentos a gente volta aqui Trazendo pra vocês Aqui no nosso canal Só para curiosos Obrigado Brasil Obrigado Todo mundo que tá nos assistindo Obrigado aos outros países aí África Itália Japão Estados Unidos Moçambique, né? Galera do Moçambique aí Um abraço pra todo mundo Que tá nos assistindo E valeu gente Daqui a pouco a gente volta